Oi pessoal, sou a Zaninhas e estou aqui quinta-feira na programação da Sertão TV no Amigos da Música, feita para você. Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua caramestade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu